O Daniel estava com um ritmo muito forte, consegui acompanhar ele, estava dando meu 101%, eu não conseguia aumentar meu ritmo, então cara, foi algo que eu saí muito cansado do carro, porque mentalmente, fisicamente, foi um desgaste muito grande. Estamos no começo do campeonato ainda, tem muita coisa pela frente, Interlagos não foi como a gente queria, mas a gente conseguiu recuperar aqui em Cascavel, fizemos bastante pontos, e agora a gente vai para o Velocitar pensando em fazer o máximo de pontos possíveis, porque vai ser três corridas, então vai ser um final de semana muito puxado para a gente, para a nossa equipe, vamos trabalhar para sair do Velocitar, quem sabe aí no top 3 do campeonato. Um aplauso de Cascavel para ele, Bruno Batista! Já considero o quintal da minha casa aqui, acho Cascavel, porque quando eu venho aqui já entro na pista, cara, eu sempre ando bem, sempre me sinto muito à vontade aqui na pista inteira, então espero que tenha mais corridas aqui. Tchau, tchau!